Vamos meus amigos, nessa segunda-feira, dia 1º de agosto, ainda falar um pouco do que aconteceu no programa de hoje. Vou passar alguns trechos da entrevista aí do técnico Luiz Castro. Vamos também dar nota nas atuações dos jogadores do jogo aí do último sábado. Mas aí, peço que se inscrevam no canal. Sei que tá geral puto da vida mesmo com o time, mas aí vamos tentar levantar a cabeça. Que sábado que vem tem mais estresse novamente aí. Valeu! O Botafogo fez de novo um jogo fraco, tentou um pouco ali, entrou um pouco desorganizado taticamente. E de novo, de novo com pouca força para atacar. E ainda por cima aí, a defesa sempre acaba sendo vazada. Foi o que aconteceu aí nessa derrota aí, de 1x0 ainda pelo Corinthians. Nesse sábado ainda estamos comentando isso aí porque temos que frisar o que o técnico falou, o técnico Luiz Castro. Mas o time aí teve pouca capacidade aí ofensiva de desequilibrar o adversário. Seja com dribles, seja com triangulações ou até mesmo ali com jogadas ensaiadas. Apenas o Jefinho que faz alguma fumaça ali ainda, mas é muito pouco. Ele ainda é um jogador em formação. E colocar aí toda a responsabilidade no menino pela parte individual seria uma covardia. E falando em experiência, olha o que o Luiz Castro disse sobre a saída do Marçal no começo do jogo da partida. Confira comigo aí. Nos faltou ali um jogador que é extremamente importante na equipa. Como já nos tinha faltado o Carlos Eduardo, nós perdemos dois jogadores antes dos 15 minutos de jogo. Um antes do jogo. Perdemos um antes do jogo e depois perdemos um já no decorrer do jogo, logo nos minutos iniciais. E nós sabemos que o Marçal, a forma como comunica com o Jefinho, como comunica com o Mezenga que está ao lado dele, é fundamental porque são dois meninos que, embora tenham qualidade, sabemos que necessitam de muita orientação ainda. E ele tem essa capacidade de o fazer. Quando sai o Marçal e entra o Hugo, é natural que o lado tenha ficado um pouco mais frágil. Não pelo Hugo, mas pela forma como ele joga, mas pela forma que ele não consegue comunicar tão bem. E não tem essa experiência com ele tão bem, com os jogadores tão ao lado dele. Mas é natural que eles tenham carregado por aí. Também tiravam daí. Estávamos ali com problemas. O Lucas Fernandes, muitas vezes, devido à mobilidade dele, também encontrava outros caminhos que nós queríamos para chegar ao ataque. E não se pode estar em todo lado. Embora o Lucas tenha feito um jogo muito bom, mas não pode estar em todo lado. Não pode estar num momento ofensivo em zonas que a equipa adversária dá espaço e depois estar naquela zona onde deveria estar em determinadas situações, apoiar o Hugo e o Mezenga. E o Jefinho igual. Porque correm caminhos de ataque. Depois, muitas vezes, apanham os desposicionados. Mas foi esse o problema, fundamentalmente. Foi um problema de sermos mais sólidos naqueles que são os jogadores que deviam fechar aquilo lá. Como muito lamentar, a zica dos desfalques do Botafogo. É impressionante como o clube tem problemas, geralmente, de jogadores que estão ali em alta. Começou aí no início do ano. Quem lembra? Com o Rafael aí, no início da temporada. Depois teve o Joel Carles. Depois agora o Vitor Cuesta. Felipe Sampaio também já ficou de fora. Kaique aí, Vitor Sá e Eriksson. Entre outros aí. Contra o Corinthians, o Eduardo não pôde jogar. Hoje estava com uma febre alta. E para completar, o Marçal aí, como falamos agora há pouco, se machucou. Aos 15 minutos aí, é muita zapa no time só. Castro também comentou sobre esses acontecimentos. Confira comigo aí o que ele falou aí também. Eu acho que o futebol está cheio de problemas diários em termos daquilo que é a saúde dos jogadores. Cada vez o jogo é mais agressivo, cada vez o jogo é mais feito de duelos, cada vez os treinos também são mais intensos na preparação dos jogos. Cada vez nós queremos preparar melhor os jogadores para esses duelos, essas batalhas que vamos encontrar. E é natural que muitas vezes joguemos no risco, no limite. Porque, por um lado, se estamos a poupar e se não trabalhamos aquilo que temos de trabalhar com medo de que algo aconteça, os jogadores não ficam no seu melhor momento para atacar os jogos. Portanto, temos que arranjar um equilíbrio. E depois, neste caso em concreto, do Carlos Eduardo não foi um problema, não foi um problema como o do Hugo, ao longo da primeira parte, em que ele não estava tão bem, em termos gástricos, não foi um problema muscular. Assim como o Carlos Eduardo também não foi um problema muscular. Foi um problema de aparecer um... Depois já de eu ter feito a comunicação à equipa e de já ter escalado para o jogo e ter repetido essa equipa pela primeira vez, ter repetido uma equipa, o Carlos, poucos minutos depois de eu ter terminado a comunicação, não se sentiu bem, foi-se ver a febre e estava com uma febre muito alta. Portanto, com a incapacidade para fazer o jogo. É isso aí, rapaziada. Agora vamos dar as notas nos jogadores. Vamos ver quem deu certo nessa partida, quem ficou devendo. Vamos conferir comigo aí, valeu? Confere comigo aí e vamos lá. Fala, rapaziada. Vamos fazer análise aí das atuações de Corinthians e Botafogo. Vamos começar aí pelo goleiro Gatito Fernandes, deu uma nota 6 para ele. Sem culpa no gol, fez boas defesas ali, sem susto e não teve culpa lá no gol, como eu falei lá do Gustavo Mosquito. Agora vamos passar para Daniel Borges. Esse eu também dei 6, fez uma atuação ali correta, na minha opinião, bem na marcação, buscando ali o apoio. Pena que não teve a dobradinha ali com o Lucas Piazão, que também não é característica do jogador. Então anota 6 aí para o Daniel Borges. Vamos agora para o zagueiro Felipe Sampaio. Felipe Sampaio deu 5,5. É firme no jogo, mas com dificuldade quando teve que sair na cobertura ali. Sabemos que é um zagueiro um pouco lento. Então 5,5 aí para o Felipe Sampaio. Agora vamos para o Lucas Mezenga. Esse aí, para mim, foi um dos piores da partida. Teve o Hugo também, mas vamos falar de Lucas Mezenga aí. Falhou de forma capital aí, ao errar 3 vezes na mesma jogada do gol do Corinthians. Então vou dar uma nota 3 aí para o Lucas Mezenga. É um garoto ainda que tem futuro no Botafogo. Mas, infelizmente, nesse jogo aí, errou. E por causa do seu erro, culminou aí com a derrota do Botafogo. Agora vamos de Massal. Massal sem nota. Saiu aos 15 minutos aí. Estava vindo bem ali no sistema defensivo. E não teve como fazer uma análise aí do lateral esquerdo. Fazia até um bom jogo. Teve que sair por causa dos problemas físicos. Sentiu ali a coxa ali, apostoriou. E resolveu sair. Então sem nota para o Massal. Vamos para o Tietê. Tietê deu a nota 6 para o Tietê. Bem na distribuição. Ali no dinamismo, ali no meio também. Faltou só mesmo o poder de marcação. Que ele não tem essa característica de marcar. Se é aquele volantão pegador ali. Então a nota 6 aí para o Tietê fez um jogo digno, na minha opinião. Patrick de Paula. Esse aí eu vou dar um 4 para ele. Ficou devendo muito. Não só porque foi o jogador mais caro do Botafogo. Não é isso. É porque tem atuações muito burocráticas. Com baixa rotação. Erros de passe. Passes aí que dá de enfiada para a bola. Para enfiar para os atacantes ali. Não consegue fazer. Passes difíceis. Poucos dinamismo no meio de campo. Então eu vou dar uma nota 4 para o Patrick de Paula. Muito abaixo. Muito abaixo do esperado da gente aí. Agora vamos para Lucas Fernandes. Lucas Fernandes é esse. Lucas Fernandes. Isso aí. 6,5 para o Lucas Fernandes. Esse aí como sempre foi o melhor jogador do Botafogo. Mostrou lucidez. Categoria ali no meio. Criando a jogada. Que pena que jogou sozinho. Que pena que o Eduardo não participou dessa partida aí. Ali para ajudar ele no meio. Então é uma nota 6,5 para o Lucas Fernandes. Que foi um dos melhores ali do Botafogo ali da partida. Vamos agora para Lucas Piazão. Lucas Piazão. Atuação bem abaixo. Vou dar para ele um 4,5. 4,5. Atuação bem abaixo. Não consegue dar sequência na frente ali na jogada. Perdeu muitos duelos ali por cascudo Fábio Santos. Essa nota 4,5 é uma nota baixa. Devendo muito. É outro jogador que também está devendo muito. Como eu falei no outro vídeo lá. A única partida dele que eu vi legal jogar direitinho foi contra o Internacional. O resto das atuações. Muito abaixo. Aí vamos para o Jefinho. 5,5. Muito marcado. Um moleque muito marcado ali. Encontrou muita dificuldade. Principalmente ali nos duelos ali do Mano a Mano. Que sempre tinha uma cobertura com ele. Achou alguns espaços ali porque o moleque tem categoria. O moleque tem habilidade. Mas não conseguiu progredir muito na jogada. Como eu disse. Muita cobertura ali em cima do moleque. Erikson. 5. Vou dar um 5 para o Erikson. Foi dominado ali pela defesa do Corinthians. E não conseguiu jogar. Muita entrega. Muita luta. Mas conseguiu ali chutar uma bola limpa ali no gol do Cássio. O Cássio conseguiu pegar em dois tempos. Foi o único lance que ele teve ali no segundo tempo. Que ele chutou uma bola ali. Era para ter chutado cruzado no canto. Chutou em meia altura. Defesa fácil ali para o Cássio. Aí depois entrar o Hugo. No lugar do Massal. Vou dar para ele 3,5. Foi o segundo pior jogador da partida. Dar um 3,5 para ele. Diminuiu muito o nível ali na lateral esquerda. E onde ficou aquele setor muito vulnerável ali nas costas dele. 3,5 para o Hugo. Luiz Henrique. Esse aí eu vou dar um 5. Tentou produzir algumas coisas ali. Alguns lances ofensivos. Também nada demais. Entrou regular. Deu um 5 aí para o Luiz Henrique. Vinícius Lopes. Outro também que eu vou dar 5 para ele. Botou correria. Botou gás ali na direita. Mas sem criatividade. Não adianta correr, meu filho. E não ter a criatividade de um díblia. De um improviso. Então 5,5. Mateus Nascimento. Esse eu vou dar um 4. Entrou ali. Perdeu um gol de cara. Perdeu aquela cabeçada ali. Que se ele faz o gol ali. Ele poderia ter uma nota maior aí. E poderia estar decidindo placar e botar fogo. Com um empatezinho. Nós buscando um empatezinho ali. Teve chance. Mas não conseguiu. Dar um 4 ali para ele. O jogador tem que evoluir muito também. Perde muito gol. Um 4 para ele. Luz Castro vou dar um 5. Deu azar de perder o Eduardo. Antes da partida. É bom frisar isso. Marçal também no início. E não conseguiu conter aquele lado direito ali do Corinthians. E perdeu os duelos ali. Seu time teve posse de bola. O Botafogo teve posse de bola. Mas pouca agressividade. Sem causar muitos danos ao adversário. Não machucou o Corinthians. Então por isso essa nota 5 aí para o Luz Castro. Valeu? Então essa é a análise aí do jogo do Botafogo e do Corinthians. Estamos juntos. Agora temos 3 jogos importantíssimos pela frente. Que serão de suma importante. Para o que? Para a trajetória do Botafogo nesse campeonato brasileiro aí. Jogos contra Ceará. Atlético Goianiense. E um jogo fora contra o Juventude. Esse aí lutando pela parte de baixo da tabela. Sabemos que é jogos do mesmo nível ali do Botafogo ali no meio da tabela ali. E é o que? O Botafogo tem que vencer pelo menos essas duas aí em casa. E buscar um bom resultado lá em Caixinha do Sul. Para poder continuar nessa remada. E não se complicar nesse campeonato brasileiro. Valeu? Então é isso pessoal. Uma boa semana a todos vocês. Ok? Sei que foi estressante esse nosso final de semana. Mas a vida continua. A vida continua. E nós temos que estar confiantes aí para sábado. O Botafogo vem fazer uma partida pelo menos razoável. Que saia com a vitória. Para dar mais uma aliviada aí nesse campeonato brasileiro. Valeu? Então até o próximo vídeo. E fui.